Bom dia a todos, tem outra oportunidade também no programa aqui de Papo de Vida, nós por compartilhar com outros, eu tenho que pensar que cada vez que nós fazemos preparação para compartilhar mensagens com vocês, eu tenho que pensar que para mim mesmo, personalmente, sempre tem diferentes aspectos que custam que está a minha atenção, que é uma lembrança para mim, ou seja, ou seja, ou seja, eu tenho que saber coisas novas com a minha atenção para aplicar na minha própria vida, pois não tem algo que só compartilhar com vocês, para esperar que isso ajudem a encorajar vocês, mostram vida personal, mostram vida com Deus, mas sempre tem uma bendição para a minha atenção, segundo que não está assim e a preparação é necessária para isso aqui. Awe, no programa de Awe, eu me atitulei Sinta Guarda, da UBBA, agora que eu vou pensar em Sinta Guarda, provavelmente, mas é uma coisa que eu vou me atitulei Sinta Guarda, UBBA está em uma posição, ou seja, um holding inactivo, como você Sinta, ergens, guarda de um rei, ou guarda para agora botar na beira, na doctora, na cientista, ou botar guarda para o beira de um supermercado, ou onde seja, com a sinta guarda e portar Sinta inactivo, e, talvez, você se sente, o background pensa, de tudo, com o to-do list que você tem, ou o que seja, pois é importante Sinta te enviar como algo que está não produtivo, tanto que isso aqui não está contribuindo nada para enriquecer nossa vida, ou para não estar efetivo com nosso tempo. Mas portar, você tem outra banda também, que agora que a Sinta Guarda, você está activamente, hoje em dia, nos telefones, você vai fazer mais opções, mas regulações, comunicação a certas coisas, atendência a certas coisas. Então, eu vou para o beira é o momento de Sinta Guarda, fora de dois aspectos, de uma banda portar inactivo, então, Sinta perder tempo, ou nada assim, ou gewoon pensar, e, depois de tudo, ou conta um momento que eu também vou para o beira, também um momento para mim, ou seja, sossegar, mentalmente, sinta tranquilo um rato, guarda, ora meu beira chega, ou botar esse tempo também, como algo ativo, para portar frutífero, ou produtivo coisa aqui. Para mim, quando a seguir, eu vou compartilhar um pouco de mensagem, de Lidia Van der Reder, que é a titulada sua mensagem, The Waiting Game. Agora que nós vamos voltar, eu vou seguir ampliando, e também, o tema da água, de Sinta Guarda. Os que waitam na lua, show, renew, their strength. Os que waitam na lua, os que waitam na lua, os que esperam na lua, os que esperam na lua, os que esperam na virem van arenden. Ze zullen rennen maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Het staat in Josiah 40 vers 31. En wat ik extra mooi vind is als je wacht op de Heer zal je kracht vernieuwd worden. Je zal kracht krijgen om door moeilijke tijden in het leven misschien heen te gaan. Om het leven niet op eigen kracht te doen, maar met Gods kracht. God wil ons kracht geven. En daarna zegt Ele diz que eles estigam com vleugos como arendes. Arendes, elas podem muito vlegar, muito vlegar, muito vlegar e vlegar, como se eles não custam. E isso eu acho que se diz que nós estamos esperando com Deus, então vem com Ele com a sua wind. Se nós estamos esperando com Ele com a sua wind, então ele nos dá um, e nós podemos vlegar e vlegar, como se eles não custam. E isso eu acho que é o que Deus dizia em seu Wort. Porque ele diz que se nós estamos esperando com Deus, com Deus a respeito, se nós vamos para nós vamos para falar, então ele nos está com a sua wind. E de wind está para Deus, e Ele está com a sua ilusão. Então ele nos está com a sua ilusão. E claro que não é que as nossas problemas não se desmais, mas Deus vem, e você não precisa fazer isso em sua ilusão, mas você pode fazer isso em Deus. Você vai perceber que Ele com você vai fazer isso em sua ilusão. Mas por quê? Por quê, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? As o primeiro ponto, é a ponto 1. Seja, se acharmos a Deus, vamos alcançarmos a força. Como eu já disse, vamos alcançarmos a força. Se acharmos a Deus. Isso também é muito bonito em salm 27. Wait on the Lord. Be of good courage. And he shall strengthen it in heart. Wait, I say on the Lord. Wacht op de Heer. Mas está também para ser uma boa vontade. Deus diz, wait on the Lord, be of good vontade. Porém, ele diz ele que nós somos pessoas que são, e nós somos muito mais de que nós somos. Oh, eu, eu sei que eu estou a gente instemm. E nós vivemos em uma sociedade onde tudo vai muito rápido, nós queremos tudo isso. Nós queremos tudo isso. É muito difícil de esperar para o Senhor. Você sabe que são pessoas que muito pramem, muito pramem, 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 pramem. E você acha que você acha que eu ainda mais mais mais? Deus não quer que nós somos mais mais mais. Claro que Ele quer que nós temos mais mais. Mas Deus quer que nós temos mais mais. Ele quer que você e mais mais. E Deus' stem, Deus' stem, pode apenas ser tão claro quando nós estamos mais mais mais. Deus' stem pode apenas ser tão claro quando nós estamos mais. Nós temos mais de espaço para falar. E eu acho que Deus diz, be of good courage. Houd goede moed, não se esquece. Não se esquece, não se esquece. Não se esquece, não se esquece. Porque Deus quer que você se esquece. E como segundo ponto, se esquece de Heer, vamos ao seu Espíritu. Não se esquece, não se esquece de Heer, vamos ao seu Espíritu. Ele quer que você se esquece de Heer, vamos ao seu Espíritu. Deus te esquece de Heer, vamos ao seu Espíritu. Lees in de Bijbel, we bidden en we zetten soms wat worshipmuziek aan of soms niet. Want ik geloof zeker ook dat we inderdaad, volgens mij staat het ergens in Psalm 100, dat we de poorten van de Heer binnenkomen met lofprijs. Dus ik geloof zeker dat we altijd eerst God moeten aanbidden. Hem moeten danken voor hoe goed Hij is, hoe groot Hij is. God is een goede en een grote God. Misschien zie jij zelf alleen je grote problemen voor je. En misschien heb je al snel dat je denkt, Heer, ik kom bij u met allemaal gebedsnoden. Heer, wilt u hierin voorzien, daarin voorzien. Maar nee, zo werkt het niet bij God. God zegt, ik wil een relatie met jou. Ik wil niet alleen maar je gebedsnoden voorzien. Ik wil een relatie met jou. Misschien, je blijft door problemen heen gaan, je blijft door moeilijkheden heen gaan. Maar God wil het samen met jou doen. En ook al gebeuren er zoveel dingen om je heen, God wil je kracht geven. En ook al zal God niet voorzien in je gebedsnoden, heb ik ook, ik ben ook al jaren voor bepaalde dingen aan het bidden. Dan denk ik, Heer, waarom antwoordt u niet? Waarom voorziet u daar niet in? Maar dan denk ik, oh, maar Heer, alsnog kom ik uw poorten binnen met lofprijs, want u bent goed. En u heeft het enigste, grootste geschenk van de wereld al gegeven. En dat is eeuwig leven. Maakt het niet uit hoe groot of hoe klein mijn problemen zijn. God heeft eeuwig leven gegeven. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Het eeuwige leven heeft God aan jou en aan mij gegeven. En daarvoor alleen al kunnen we God binnenkomen en zeggen, Heer, ik kom binnen bij u. Ik kom uw poorten binnen, ik kom uw aanwezigheid binnen. Met lofprijs en met dankzegging. En inderdaad, dat doen wij vaak dan op maandagavond. Tuurlijk, ik bid. En ik ben ook bij God de rest van de week. Maar maandagavond zetten we de hele avond apart, altijd voor God. Om echt tijd te nemen. Soms is het tien minuten, soms een half uur, soms een uur, soms langer. Om stil te zijn, te wachten op Gods aanwezigheid. En oh boy, ik kan je vertellen, ik kan je verzekeren. Dat als God met zijn aanwezigheid komt, als God met zijn aanwezigheid komt. Hoe geweldig is dat. Hoe mooi, hoe dat diep van binnen brandt. Dat je denkt, oh heer, uw liefde, uw genade, uw aanwezigheid, uw dankbaarheid, uw vreugde. Gewoon zoveel gevoelens die omhoog komen. Dat je denkt, oh heer, u bent zo onwijs goed. En ik denk, daar heb ik het echt voor over om op hem te wachten. Dat ik denk, heer, kom alsjeblieft. Heer, ik wil dagen op u wachten, ik wil uren op u wachten. Als u maar komt. Want u wilt op mij spreken. En God gaat spreken. Als wij tijd apart zetten om op hem te wachten. En misschien zijn we dat inderdaad niet gewend. Vanwege onze drukke levens en alles willen we zo snel mogelijk. We zijn het soms niet gewend. Maar God wil echt komen met zijn aanwezigheid. En ik kan je vertellen, misschien verbaast het je niks, dat ik nooit drugs heb gebruikt. Kan niet als dochter van de pastor, want er zit en mijn vader achter me aan en de hele kerk. Dus ik durf niet. Maar ik kan je verzekeren, duizend procent zeker, dat Gods aanwezigheid, dat gevoel dat dat duizend keer beter is dan drugs gebruiken. Dat je denkt, oh heer, maar dat het ook even verslavend is. Gods aanwezigheid is verslavend. Als je dat eenmaal hebt meegemaakt in je leven, en ik hoop echt, en ik bid echt ook voor jullie, dat je Gods aanwezigheid mag meemaken in je leven. Dat je dat mag voelen, dat je die liefde van binnen mag voelen branden. Zijn warmte, zijn liefde, zijn genade, zijn goedheid. Als je dat hebt meegemaakt, dan wil je niks anders meer in je leven. Dan wil je het liefst de hele dag door. Soms zit ik op mijn werk, en dan ga ik naar huis, en kids op bed, en dan denk ik, oh snel dat de kids slapen. Want ik wil weer terug naar Gods aanwezigheid. Ik wil mijn Bijbel weer lezen, ik wil bidden, ik wil God danken. En wachten, stil zijn, wachten, heer, spreek, heer, kom. En dat God gaat spreken. En het werkt echt verslavend, kan ik je beloven, echt waar. Klinkt misschien gek, maar God aanwezigheid. En dan denk je, maar Lydia, wat je nu vertelt, klinkt allemaal heel mooi. Maar hoe kom ik daarbij? En ik weet zeker, God reageert op verlangen. Als jij start met een verlangen, dan denk je, ja, dat wil ik ook. Dat verlangen, dat wil ik ook in Gods aanwezigheid zijn. Het is een verlangen wat diep van binnen gaat groeien. En op verlangen kan God reageren. Op verlangen gaat God zeker reageren. Maar dan moeten we wel in ons drukke leven de tijd nemen voor hem. Ken je soms dat gevoel dat je hard hebt gesport, helemaal bezweet, je hebt het warm en je verlangt zo erg naar een slokje water na het sporten. Of misschien in de zomervakantie, je ligt op het strand in de hete zon en je denkt, ah, ik wil nu echt even lekker een frisse duik nemen. Dat gevoel, dat is ook een gevoel wat je krijgt bij God, bij Gods aanwezigheid. Je denkt, ah, heer, ik wil gewoon weer even verfrist worden. Een slokje water nemen van het levende water van God. Dat dat weer mij mag vullen. Dat ik daardoor weer de kracht mag krijgen om het leven door te gaan. Om door moeilijkheden heen te gaan. Want als ik zwak ben, dan bent u mijn kracht, heer. Als ik het niet meer zie zitten, dan bent u mijn kracht. Als ik het moeilijk heb, dan bent u mijn kracht. En alles om me heen kan wegvallen, kan vervagen. Als ik in Gods aanwezigheid ben. En dan kan ik er weer tegenaan. De rest van de dag, de rest van de week. TV Gelderland 2021 TV Gelderland 2021 is dat het ook goed is. Dus ik wil ons zien, om ons te zien, dat we ons niet meer doen. 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 para que você esteja tomando o lugar ou não tenha tomado o lugar de vida. Talvez você espera que uma certa decisão se acalhe. Então, você espera que uma certa mudança se acalhe. Então, você espera que outra pessoa não tem que tomar uma certa decisão ou fazer uma certa acção para que ela possa continuar movendo. E você pode experimentar como se fosse que tudo custa para que você. Como se fosse que você esteja tomando e não continuar movendo para frente. Mas eu quero, pessoalmente, que é uma temporada que eu estou colocando em hold. Não necessariamente, mas é uma temporada que eu não estou produtivamente bem. Como eu vou mencionar, é uma temporada de guarda. Eu tenho uma oportunidade que nós temos para preparar o nosso mês para ter uma temporada que está bem em nós. Mas eu vou agora colocar em hold. Eu tenho uma oportunidade que está mais distraçando. Eu vou estar menos ocupada com tudo e ainda mais em inglês. Mas eu vou usar o tempo que eu tenho extra como oportunidade para preparar para o que você está bem depois. Então, eu tenho uma olhada. 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 Eu tenho uma olhada para preparar nós para que esteja, que é um momento que nos comporta produtivos. De uma maneira de me lembrar. É um momento em que nós possamos sentir quietos, pensar e evaluar a nossa decisão com a nossa tomada de cor, com a nossa rinca e a nossa vida de outro que tem hábitos com a nossa construção da nossa vida. Pois é assim, não é só um momento no supermercado ou em um bom aspecto do médico ou dentista, mas é um momento em que a nossa vida se sente muito, para não se enviar a nossa vida, ou talvez, se nós possamos sentir como se fosse ainda bom para a nossa vida de uma etapa que nós possamos produzir, que nós possamos executar as coisas que sempre sonham e sempre esperamos que o que nós possamos fazer. Mas eu quero que nós possamos ter tempo para estar aqui. Para que nós possamos nos corações, possamos nos motivos, com o que nós possamos fazer, com o que nós possamos fazer. e com, assim, é uma maneira como eu faço minha vida, é uma maneira como eu vivo minha vida, é uma maneira como eu comunico, é uma maneira como eu construí minha relação com minha própria vida, com minha casada, com minha amistade. com isso aqui, está preparando-me para a coisa que está me dando, com isso aqui de preparar-me mesmo para a vida que me porviva aqui na Terra. Então, eu quero também que a temporada que não está no hold, não está necessariamente uma temporada sem propósito. Então, eu quero que nós possamos ter tempo para a vida, seja nós estámos ativo ou inactivo, ou seja, ou seja, ou seja, que sempre tem um assaimente, que tem um propósito. Então, tem um momento mesmo, tem um momento que nós possamos estar no hold, que nós possamos ver o propósito, que nós possamos ver o propósito no hold. E assim, tanto que nós possamos, que nós possamos sentir de novo para a vida, e nós possamos ver o propósito no hold, que nós possamos ter uma casada de novo para a vida. Ou você senti que temos um passo, ele ainda é um passo para o meu andamento, que isso aqui está temporária bem. Então nós podemos ver que isso aqui não sempre como algo negativo, mas como algo que Deus usa para prepará-me para o que vai vir para o futuro. Então, eu pensei que em 2018, por exemplo, eu estava na Boa Negra para um par de luna, eu pensei que Deus apapteu para nós experimentarmos a nossa ideia de que não seja Boa Negra na temporada aí, mas para nós voltarmos em Holanda. Então, agora que nós voltarmos em Holanda, eu pensei que é uma história larga, mas para o corpo, eu posso sentir-me estancar. Eu posso sentir como se fosse uma boa oportunidade para eu viver na minha vida, segundo a minha mira, isso é o meu próprio lens, minha própria perspectiva. Mas eu quero convencer que sempre, a gente sabe que a nossa mira, se a minha mira, se a minha mira, se a minha filha, para ir em 2018, ou em 2018, ou em 2018, ou em 2018, que Deus te abençoe para nós. E a nossa guiação para nós. Então, a minha filha é o nosso tempo, e a nossa mira é o propósito marar a gente. Então, talvez, não se senti-nos estancar, ou talvez, não é lógico que a pessoa não tem o que eu desejamos a minha filha, mas eu vou vir aqui. E a minha mira, é o meu propósito marar a gente. Então, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, Então, eu tenho sempre uma preparação para um milhão de vidas, não somente para mim mesmo. Mas você decidir que nós tomarmos a guiança que Deus nos dê a nossa vida. E tem um efeito na nossa própria vida. Mas eu quero que ele tenha um efeito também na vida de que nós nos unem e não nos unem. Então, eu tenho que confiar no processo. O processo que nós temos que passar do dia. Então, nossa papia, talvez, pode portar um pouco mais prático de coisas que nós nos dê a nossa vida. Mas se você não escuta, por exemplo, o mensagem de Lidia, que a papia, realmente, está no jogo de vida. Não está na parte de guarda, na parte de vida. Mas está na parte de guarda, na parte de Deus. Sinta na parte de Deus. Ou seja, nossa espéria na parte de Deus. Então, não tem nada mais bonito para que você esteja aqui. Então, isso aqui está um pouco, praticamente, mirar de nossa vida diária. Mas eu quero que, para nossa alma, para nosso coração, para nossa relação viva com nós, que tem com Deus, é algo essencial para nós. De maneira que eu lhe mencionar, em seu mensagem também, que não tem nada mais bonito. Então, talvez, está um pouco difícil para descobrir, mas para estar dentro de sua presença. Então, Deus, que é a papia com nós. É que comunica com você. É que nos encorajamos diariamente, na hora em que nós vivemos a vida com ele. Deus, que nos dá uma palavra para criar, que nos ajuda personalmente. Mas essa palavra, que talvez, nos possa encorajar outros. Deus, que nos dá uma insight. É que nos dá uma sabedoria. É que está conosco. É uma solução criativa para problemas ou circunstâncias que nós temos. É sabedoria que está bem ligado. Pois, está fácil para nós vivermos. A nossa vida vai indo, movendo, fazendo tantas coisas. Mas eu quero que é um desafio para nós esperar para Deus. Toma tempo em um momento concreto de nossa vida, que não é só a papia com Deus. Então, a papia com Deus nos dá para criar espaço para nossa vida. Criar espaço para nossa agenda, nossa vida diária para nos receber e também. É para comunicar conosco. Então, mirando a vida que nós vivemos. É a temporada de vida que nós vivemos. Porque a gente tem tanta distração. Nosso telefone, por exemplo, está uma distração grande. Nós vivemos que é assim a gente. Porque nós estamos falando tanto que nós planejamos. Que nós vamos fazer algo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo e nós vamos fazer uma participação para nós. Que nós vamos fazer uma comparação de que nós vamos fazer. Que nós vamos fazer algo. Então, talvez, nós vamos ver mais. Que nós estamos fazendo uma tarefa específica para nós. Então, nós vamos fazer uma trocação para nós. o que o outro ainda está fazendo. Mas colocando tudo isso em uma banda. Muita que é importante para cada um de nós, para tomar tempo com Deus. Então, para criar tempo de nossa agenda, para assim não só dar nosso próprio desejo, mas o desejo de Deus que está virando nosso desejo. Depois, seu desejo virando nosso desejo, seu propósito virando nosso propósito. Então, tomando tempo de silêncio, dá uma oportunidade para reaccionar sobre nós, reaccionar sobre o peticão com o nosso domínio, e problemas com o nosso, porque todos os desejos são o que é necessário para nós, para não só nos comunicar de uma banda só, mas se você pode olhar, por exemplo, para construir um relacionamento, ou para ter uma amistade com um parceiro, que se algo diz que chega baixo o teu coração, então, visar tudo o que começa a fazer, então, sinto uma oportunidade para reaccionar, porque não está basicamente para construir nada significante. Então, outra pessoa não tem oportunidade de usar espaço para sair para falar com o papo, e comunicar com o outro. Então, é importante para nos comunicar de nós, com o outro, mas também para nós mesmos, fica quieto. Para nós, o papo, guarda e escuta. Então, para nós estar muito intencionais para que seja aqui. Então, eu quero dizer que está algo bonito para nós, dando a Deus espaço para nossa vida. Para o Espírito Santo, que é assim que está llenando nossa vida, e comunicar com o nosso papo, com nós, dando nossa direcção. É assim que está dando nossa força nova em nossa vida. É assim que está llenando nossa de novo, cada dia com gosto, com amor. É assim que é para nós receber sabedoria, ideias de novo. É assim que dando nossa solução criativa para o problema que nós enfrentamos. O que não importa que não é bom, mas o que não é mais melhor que nós nos assinamos, de forma que Deus intenciona para nós. Então, na Galácia 5, está vendo que o Espírito de Deus, então, eu quero dizer que agora não suma tempo com Deus, então, dar um espaço para nossa vida, que pode nos enxerar mais e mais, e refrescá-nos de novo, mas também para nós. E está gerando em nós, na Galácia 5, está vendo amor, gozo, paz, paciência, amabilidade, bondade, fieldade, humildade e domínio próprio. Eu quero dizer que é um desafio para nós, cada dia de novo, que nós tomarmos tempo para nós esperarmos sobre Deus, sentirmos a guarda sobre Deus, para que ele apareça, para que ele nos enxergue, nos enxergue, nos enxergue, nos enxergue, para que nós não possamos viver nossa vida, para que nós possamos viver nossa vida, para que nós possamos viver nossa vida, e que nós possamos viver nossa vida, e que nós possamos viver nossa vida. para que o Espírito Santo esteja nos guiará a nós e nos guiará a nós de cada stup. E quem encorajou o Pai, pide a Deus do meu próprio tempo, e de um dia que eu venha, Pai Pai Acubou, Pai donou uma força nova como o mestre, refrescou-se, e morou a vida com mais pra ti mestre. E para o seu desejo, virou um bom desejo. Eu espero que esteja aqui, a Deus encorajou-se. Eu espero que esteja no tempo que eu venha aqui. Mais e mais, nós buscamos a presença de Deus, que nós temos um âmbar para mais de nós. Então, nós transformamos a nossa vida de uma maneira nova de pensar e chegamos mais perto de nós, cada dia a dia de novo. Então, nós vamos ver com os impactos, ver com a diferença, e vai sair com o propósito e plano que Deus tem para nós, especificamente para nós. E nós vamos descobrir se é só se vamos tomar tempo com Deus. Tempo quieto para esperar a gente, para escutar de você e receber de você. Esperamos que você tenha um dia mais em que eu gostaria e ajudá-lo para mover para adelante uma boa vida. Boa semana, Paulo, e até outra oportunidade.